Que espaço lindo é esse mesmo aqui Numa rua que eu, todos os anos que eu venho a Portugal Tenho que passar aqui, mas não me deparei É um espaço novo? É um espaço requalificado, de facto O Mercado Municipal da Beira Rio foi inaugurado em 2017 Num conceito novo de interpretação da ocupação do espaço do território Uma vertente turística Dar nova vida a espaços que estavam completamente volutos E que agora convertemos estes espaços em espaços de experiências diferenciadoras A nível da gastronomia Conciliamos o moderno, da gastronomia moderna Do fast food praticamente Mas também temos o tradicional As banquinhas que outrora eram utilizadas pelas senhoras que vendiam aqui Continuam aqui Portanto mantivemos as duas situações E realmente Gaia tem vindo a ser a conjugação do antigo com o moderno A ocupação de novos conceitos, de novas ideias Viradas para o turismo Diariamente vêm aqui imensos turistas de várias nacionalidades Para fazerem a sua refeição E usufruírem deste espaço magnífico em que nós estamos neste momento Também conciliado a uma história que perpetuou no tempo De utilização do novo espaço E melhor do que ninguém falar sobre isso O doutor Gonçalves Guimarães que nos irá falar um bocadinho Dessa parte histórica da ocupação deste edifício Então aqui a parte que relembra um pouquinho o passado desse mercado Sim, portanto nesta zona havia sempre mercados Houve sempre mercados Porque era a zona de maior atividade diária Portanto desta zona ribeirinha Então houve sempre um mercado que foi tendo vários locais Só que tinha um problema Durante muito tempo ele era feito de madeira E quando o rio vinha as cheias do rio Douro O mercado quando era de madeira desaparecia obviamente E depois tinha a ser remontado outra vez Ora, acontece que em 1930 Em 1930 foi feito então Um mercado que se pretendia definitivo Ou seja, de cimento Que é este onde nós estamos Antigamente este sítio aqui era um estaleiro Um dos vários estaleiros de construção naval Que aqui existiam E então este mercado feito em 1930 Foi feito como mercado abastecedor Digamos assim da cidade de Vila Nova de Gueia Aqui chegavam os produtos que vinham do Douro E aqui as pessoas vinham abastecer-se para a semana Quer dizer, nós estávamos numa altura Que ainda não havia muitos frigoríficos As pessoas tinham de se abastecer para ao menos uma semana Então era um mercado tradicional Com os produtos quer do Douro Os bons produtos do Douro Que vinham de Barco Rabelo por aí abaixo Até aqui Além do vinho Não era só o vinho Mas também os outros produtos aqui da região Os legumes, as carnes, etc Depois este sítio foi transformado E hoje está Conseguiu conciliar Então os aspectos modernos virados para o turismo Mas felizmente Há gerações de vendedores Que ainda aqui ficaram E portanto a continuar com o seu comércio tradicional Vem conosco Olha as frutas O colorido dessas frutas A qualidade Então você Você que está no hotel Você que está passeando Aqui por Portugal Vila Nova de Gaia Todo mundo Brasileiro gosta muito de comprar frutas Olha aqui Uma boa banca Com colorido Com pessoas simpáticas Está vendo? Uma saladinha de frutas Aqui para você já levar Não é? É muito gostoso Você assistir uma partida de futebol Olha ali Até o brasileirão passando Umas boas Sandes Caipiris E muito brasileiro Aqui trabalhando Assim é Portugal Mostrando para você Turismo de qualidade Hoje em Vila Nova de Gaia Mesmo aqui Ao lado do Rio Duro Gaia Gaia realmente a cada ano Que passa Vem se reinventando De olho no turista Que não para De crescer Em todo Portugal E como Gaia Está mesmo Faceado Ao Rio Duro Ao lado Do Porto Vem recebendo Milhares e milhares De turistas Principalmente Do Brasil E Vocês Todos os anos A todo momento Estão procurando Algo de diferente Algo a mais Para oferecer Para o turista Sim Realmente é isso Gaia À semelhança De todas as cidades Do Porto e Norte Que é a área turística De Portugal Portugal está dividindo Em várias regiões turísticas E a zona onde Gaia Está inserida É Porto e Norte Portanto Nós temos nos vindo A reinventar A palavra de facto É essa Gaia tem-se vindo A aprimorar Na vertente turística Atendendo E usufruindo Deste boom turístico De várias nacionalidades Que nos visitam Por vários fatores A nível das cavas De vinho do Porto Os cruzeiros No Rio de Ouro Aqui na visita Das seis pontos Mas também Os cruzeiros Que vão ao Alto de Ouro Portanto À zona na Vinheteira E depois Toda uma panóplia De oferta Em termos gastronómicos De património arquitetónico Património religioso Que existe aqui No centro histórico De Gaia Que marca a diferença E que faz com que O turista nos visite Cada vez mais Portanto O lado Lá é a cidade do Porto De facto Usufruímos desta proximidade Uma vista maravilhosa Do lado de Gaia Para a cidade do Porto Uma moldura Fantástica Mas isso é turismo Também Portanto Esta proximidade É um fator positivo Nesta vertente turística E Gaia Tem-se vindo também A requalificar Nesta zona Pedonal Que foi criada Há relativamente pouco tempo Para que as pessoas Possam circular Livremente Sem terem a preocupação De ter os carros Aqui a circularem De um lado para o outro Dá a possibilidade De criar espaços Como este De artesanato De que as pessoas Possam também Porque isto é turismo De facto As pessoas Vêm a Gaia Procurar a oferta Diferenciadora Que existe E realmente É um marco Diferenciador Em termos de turismo Portanto É vida Gaia é vida É isto mesmo Que nós procuramos Criar Para que as pessoas Sintam bem Do lado de cá Que usufruam O máximo possível Que permaneçam O máximo tempo possível Dentro do Conselho de Gaia Portanto E depois temos Outra vertente Em termos de De património A nível de investidores Nós temos um novo Um novo boom De investidores Com o alojamento local Também surgindo muito forte Empreendimentos turísticos Como hotéis Que permitem A permanência Mais tempo Aqui do lado de Gaia Nós fazemos anualmente Uma estatística Do perfil Do turista Que vem aqui a Gaia Das nacionalidades Nós temos um milhão E duzentos mil visitantes Só aqui do lado de Gaia A visitarem Gaia Portanto A virem Entrarem nas cabos De vinho do Porto Portanto E o perfil Varia de ano para ano Portanto Temos pessoas De uma faixa etária 36, 45 anos 45 aos 65 anos Que vem mudando Ao longo dos tempos Desde que fazemos Esta estatística Portanto O perfil realmente turístico Varia de acordo Com a época do ano E nós temos que Aprimorar Gaia Estende-se por toda Esta frente De rio E de mar Vila Nova de Gaia O Rio Douro Não é só Essas belezas Que todos nós E os turistas Ficam deslumbrados Ele tem muita história E com ligação ao Brasil Sim Durante séculos Portanto Portanto Aqui chegavam Mercadorias Do Brasil Que mercadorias O açúcar O arroz Os couros Mas também Há cachaça Há guardiante As madeiras Portanto Para ter uma ideia No princípio Do século XIX Chegavam aqui A estes armazéns Da zona ribeirinha de Gaia Cerca de 170 Produtos brasileiros Diferentes É evidente Que uns em grandissíssima Quantidade Aqueles que eu disse Outros em menor Quantidade Mas 170 Produtos Diferentes Em compensação Nós exportávamos Para o Brasil Cerca de 30 Produtos Do qual O vinho Era obviamente Um dos produtos Importantes Mas também Estamos agora A acumular Os 500 anos Da viagem De Fernando Magalhães Que não é só De Portugal E de Espanha É de todos Aqueles países Por aí fora Incluindo obviamente O Brasil Onde a armada Aportou logo Em primeiro lugar Depois de ter Largado De Sevilha Não é? Portanto Para depois ir Atravessar Aquele estreito Que depois ficou Com o nome O estreito De Magalhães Que hoje É o Chile E depois o Passivo Fernando Magalhães Está ligado A Vila Nova de Gaia De tal modo Que nós Suspeitamos Que ele tenha Aqui nascido Mas se não nasceu Foi aqui Junto Nas teracenas reais Ou seja Os estaleiros reais Em que ele Viu pela primeira vez A arte de navegar E ainda Menino Digamos assim E portanto É esse abraço Mundial Que o Rio Douro Proporcionou É evidente Que um abraço Muito especial Obviamente Com o Brasil Que era A grande ligação Não apenas De mercadorias Não apenas De interesses comerciais Mas obviamente Todos os outros Que estão à volta Que são os interesses Afetivos Das pessoas Agora eu sei Porque eu sempre gostei De Vila Nova de Gaia Cá morei Algum tempo Cá sempre venho Procuro trazer Os meus amigos E não sei Se cá Um dia ficarei Assim É Portugal Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti